Diz o poeta, a artista vai onde o povo está. Julieta Hernandes era uma artista que rodava o Brasil em sua bicicleta. E um país tão violento, ao levar alegria para as pessoas, ela foi vítima de um terrível crime. Fala, galera! Aqui é Joel Paviotti, do canal Econografia da História. Hoje sem sorrisos, tá? Hoje a gente virou a madrugada pra fazer esse vídeo pra vocês aí. Então a gente pede que, além de vocês assistirem, vocês compartilhem esse vídeo, até por uma questão de conscientização em relação ao que aconteceu com essa moça, a Julieta Hernandes. Um crime que deixou a gente bastante triste, bastante embasbacado. E a gente veio trazer pra vocês aqui de primeira mão as principais atualizações do caso. Vamos atrás de fontes, de referências. Então as principais atualizações, elas estão aqui pra vocês entenderem a covardia que foi feita com essa mulher, né? Com essa artista, com essa moça, que na verdade só queria levar a alegria pras pessoas no interior do interior do mundo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo aí porque vai ter questões importantes pra gente discutir nele. Edu, roda a vinheta. Sabe, galera, tem crime que mexe muito com a gente, sabe? Do que aconteceu com essa moça, certamente é um deles que mexeu com toda a nossa produção aqui. Esse fato, ele me chocou muito. Então vamos aqui contar um pouco da história da Julieta e como é complicado pra uma mulher fazer uma simples viagem ou conhecer um país, né? Julieta, galera, nasceu na Venezuela e migrou pro Brasil em 2015. Ela passou a participar do coletivo artístico O Ciclo Viajante Pé Vermeio. O Pé Vermeio, galera, era um grupo de artistas que viajava, que viaja, né, pelo Brasil de bicicleta. E os membros desse coletivo se ajudavam mutuamente. Todos os dias, eles avisavam por celular o local que cada um ou cada grupo estava. Durante esses oito anos, Julieta viajou por uma imensidão do Brasil, levando arte pra diversas pessoas nas mais variadas classes sociais. O que pudemos averiguar pesquisando mostra que a ideia do coletivo era levar a arte até o interior do interior pras pessoas que não tinham acesso, né? No dia 23 de dezembro, ela não deu mais notícias pelo celular pro seu grupo. Segundo seus amigos, ela estava viajando no sentido Venezuela pra passar as festas de fim de ano com seus familiares. Em seu último contato com os amigos, ela disse que estava passando pela cidade de Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros da capital Manaus. E do dia 23 pra frente, Julieta não deu mais notícias. Os amigos e colegas de coletivo, preocupados, passaram a encampar numa campanha nas redes sociais pra tentar encontrá-la. O último registro em vídeo da Julieta ocorreu em Manaus, quando ela conversava com o transiunte e eles acabaram almoçando. Depois, Julieta segue pelas ruas da capital amazonense. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo, tá vindo da onde? Agora, eu tenho essa rota da Astero 10, de Itacoatiara, mas eu venho do Rio de Janeiro. Mas você é brasileira? Sou venezuelana. Venezuelana. Pessoal, posso mostrar a sua bike? Olha só. Ela é uma venezuelana. Olha só a bike dela, cara. Como é teu nome? Julieta. Prazer em conhecê-la, Julieta. Olha aí. Também sou ciclista, olha lá a minha bike. Olha só. Tá toda bagunçada. Cara, eu te vi ali, eu falei, ah, eu vou, vai ter uma foto. queres comer algo? Sim. Bora? Vamos para lá. Ah, deixa eu ver que dá uma foto. Isso. Vamos tentar e oferecer algo aqui para a Julieta. Matar. Julieta. Dias depois, os amigos perdem o contato e o desespero começa a bater em quem a conhecia. Uma campanha começou a ser feita pelas redes sociais em busca de informações sobre Julieta. Até que a triste notícia veio no dia 5 de janeiro de 2024. Um corpo foi encontrado em uma área de mata em Presidente Figueiredo, no Amazonas. Um casal foi preso no local e confessou o crime. Tudo começou com o roubo do celular de Julieta. Julieta estava dormindo em uma rede esticada na área do Espaço Cultural Mestre Gato, localizada em Presidente Figueiredo. Eu sei que nenhum local é seguro para mulher, mas essa área era uma área fechada, que tinha segurança. Esse local é uma espécie de ponto de apoio para viajantes e andarilhos que transitam pela rodovia BR-174. Ela estava lá dormindo quando o homem veio em sua direção com uma faca na mão. Enquanto o artista dormia, Tiago Ângeles da Silva teria ido em direção à rede com uma faca na mão e dado uma gravata em Julieta e a jogado no chão. A gente estava falando isso porque é o que esses supostos criminosos confessaram. Obviamente que precisa passar por toda uma investigação, pelos tribunais, mas eles já confessaram essa participação a um casal que tirou a vida de Julieta. Ele deu uma gravata nela, ele pediu para que sua namorada Deliomara dos Anjos Santos amarrasse os pés da vítima. Deliomara dos Anjos Santos. É brincadeira? Esse Brasil é brincadeira, né? Deliomara tinha discordado da ideia de roubar o celular, mas fez o que o companheiro pediu. E o que a gente ouviu falar é que ele estava fumando pedra e resolveu fazer essa doideira aí, mas na verdade o cara é ruim mesmo. De acordo com o delegado do caso, a pousada tinha condições precárias e fazia sete meses que o casal vivia ali de favor. Eles cobraam dez reais de diária para viajantes que ficavam hospedados na área externa da casa, onde dormiam em redes, que era onde a Julieta estava. Segundo o depoimento dos dois, Julieta teria chegado à pousada no dia 21 de dezembro. Não havia mais ninguém na pousada. Então o Tiago arrastou a Julieta para a cozinha e a violentou. Como vocês já devem ter imaginado que foi o crime de estudo, do artigo 213, essa covardia terrível. E seu depoimento, Tiago alegou que a namorada ficou com ciúmes do que ele fez com a vítima. Ela jogou algo no corpo de Julieta e de Tiago e até o fogo. Mano, e outra coisa também, não é só o cara, essa mina também, para vocês terem uma noção, vou pedir para colocar uma foto aí da Julieta e da mina. A mina tirou foto e publicou os stories com a mesma roupa que a Julieta estava. Olha o sangue desses caras, velho. Que loucura. Segundo os caras, então depois que a mina ficou com ciúmes, né, mano? Olha a palavra para se falar num negócio desse. Ela atacou fogo na Julieta e no Tiago. Meu Deus do céu. Segundo o delegado, Tiago tentou socorrer a Julieta, ele pegou um pano molhado e passou em seu corpo para apagar as chamas. Olha, meu Deus do céu, mano. Mas em seguida, ele aplicou outra gravata da vítima e ela desmaiou. Tiago então foi para o hospital da cidade, porque ele também estava com queimaduras. Nesse intervalo de tempo, Deliomar arrastou Julieta por cerca de 15 metros e enterrou ela numa cova rasa. Ela jogou um monte de lixo no local da cova para tentar esconder a terra remexida. Quando a polícia encontrou o corpo, ele estava com as mãos e pés amarrados. Como já estava em avançado estado de decomposição, não foi possível confirmar se havia marcas de queimadura mesmo, como eles falaram no depoimento. De acordo com a polícia, o crime aconteceu no dia 23 de dezembro, mas ainda falta confirmar a causa do óbito. Ela pode ter perdido a vida com a segunda gravata de Tiago ou pode ter sido enterrada viva também. Os peritos não têm certeza se conseguirão determinar exatamente do que a Julieta perdeu a vida. Tiago não estava na pousada no momento em que a artista foi enterrada por sua companheira, pela companheira dele. Como as suas queimaduras eram bastante graves, ele foi encaminhado para o hospital de Manaus e passou alguns dias internado lá tendo tratamento que, enfim... Quando ele teve alta, ele voltou para a pousada, a companheira o aceitou de volta e os caras continuaram vivendo um romance ali. O casal tem cinco filhos pequenos que foram encaminhados para os avós depois da prisão deles. Embora haja algumas contradições nos depoimentos de Tiago e de Leomar, a polícia não tem dúvidas de que eles são autores do crime. A confirmação da barbaridade sofrida por Julieta causou comoção entre seus amigos e artistas que usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido. Julieta era uma mulher livre que amava a vida e a arte, cheia de alegria, que confiava na bondade humana, mas foi vítima da violência cotidiana que ceifa a vida de tantas mulheres. Antes de terminar, um recado aqui para um monte de gente que não gosta de mulher nos comentários aqui, tá? Quer vídeo que a gente lança de mulher e os caras vêm aqui xincalhar? Primeiro que eu não gosto muito desses caras, não gosto nada, na verdade, desses caras. E assim, galera, eu sei que ela era uma mulher viajando com grupo, sem grupo, indo para casa, sozinha, de bicicleta. E eu sei que o Brasil é um país bastante perigoso, mas a gente tem que começar a questionar o porquê que uma mulher não pode viajar sozinha como um homem pode, entende? São essas coisas que levam a gente a entender que esse país aqui é bastante violento, sobretudo com as mulheres. Que a Julieta esteja de paz onde quer que ela esteja e eu lamento muito ser o portador dessas notícias. Mas é o nosso trabalho. Oi, meu nome é Julia Fernandes, sou venezuelana, artista de rua, palhaça, e tenho já dois anos viajando pelo Brasil. Estou pedalando rumo à Venezuela, que é o meu país. E nesse percurso, tenho estado me apresentando em diversos espaços de diversos estados, gerado muitas trocas maravilhosas. Nesse momento, me encontro num estado de Piauí, no interior. Eu queria fazer um convite para vocês, que moram neste estado lindo, nos conhecer. Se você quer uma apresentação da minha palhaça por lá, na sua comunidade, no seu povoado, na sua cidade, então é só convidar que eu vou. Também está aberto o convite para a Prefeitura e as Secretarias de Cultura. Muito obrigada. E a gente se encontra para aprender muitas coisas juntos. Prazer. Galera, antes de ir embora, deixa esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, até para a conscientização das pessoas do que aconteceu, para que elas conheçam. conheçam essa história, mais do que isso, a história da Julieta, certo? Ajuda a gente no Apoia-se e no Pix também, que aí vocês dão uma força para a gente continuar atualizando vocês sempre aí das coisas que estão acontecendo. Forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.